Oi galera e vamos para mais uma notícia. Mas antes de conferir se você gosta de acompanhar essa família, já deixa o like e se inscreve no canal. Bye Pamela faz um tour pela sua academia e ela fica um pouco chateado no seu curso. Acompanhe no vídeo. Meu povo, tomei banho, lavei o cabelo e já vou deitar. Tá, peguei aqui agora iogurtezinho com granola, vou ler mais um pouco do livro e já vou dormir. Porque amanhã eu tenho curso cedo, não se deixe o meu cabelo. Gente, antes de dormir eu só quero passar aqui para agradecer os meus FCs, porque a minha central deu um jeito de eu visualizar todos os vídeos que eles fizeram para mim no meu aniversário. Semana passada eu tinha muito vídeo, mas eu consegui dar uma olhadinha um por um, passei na maioria. Então, muito obrigada, é o carinho de todos os FCs, tá? Tô muito animada agora, 2023 é um contudo, vai ser mara. E é isso, espero vocês comigo esse ano também, não só os FCs, como todos vocês que estão aqui comigo. Bom dia, bom dia, minha galera. Nossa, que dia é lindo. Hoje o dia tá belo, tá um dia assim, incrível. É isso, bom dia. Vocês estão achando que eu tô ligada no 220, é? Vocês vão ver agora que eu vou tomar meu pretinho. Aqui, ó, creatina e pré-treino. Vou chegar na academia gerando a máquina do leg press. Tô zoando, tô zoando. Meu personal ver esses stories, ele vai ficar doido, porque ele falou pra eu pegar leve essa semana, que eu tô treinando sozinha. Fiquei dançando, fazendo graça pra vocês, que me atrasei. Mas tudo bem. É a vida. Tô indo treinar agora e depois tem o curso. Ah, esqueci de tomar meu remédio. Mas só anta, né? Hum, o remédio pra dor de garganta. Ah, gente, cansada, viu? Tô subindo agora no vestiário pra se trocar. Bom, acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Minha academia, ela tem, acho que, quatro andares, ó. Vou mostrar pra vocês. Lá embaixo no térreo é onde faz musculação. Aí aqui tem um andar aqui no meio ainda, que é onde fica salas de dança, luta, yoga. Aqui tem mais sala de yoga, ó. Aí lá em cima tem a piscina, que é pra fazer natação. Tem elevador também, aqui eu quis subir de escada. E aqui é o vestiário, ó. Aqui no vestiário tem chuveiro, ó, dá pra você tomar banho. Tranquilo. Tem penteadeira, tem ó, secador, chapinha. Dá pra você, tipo, treinar e depois se arrumar, se você tiver algum compromisso. É legal, né? Tchau, tchau. Desci pra tomar um cafezinho, gente. E, assim, eu tô um pouco chateada, entendeu? Porque eu não sabia que era três dias o curso. Porque eu vi lá que o curso começava na quinta. Aí eu imaginei que seria quinta e sexta. Eu não imaginei que teria curso sábado, entendeu? Eu deixei até planejado no meu final de semana. Mas agora eu tenho curso no sábado. Não, é pior que agora a gente tá tendo uma atividade, né? No curso. Que a gente tem que andar com esse pratinho aqui. Essa cumbuquinha, como a gente tá chamando. Pra todos os lugares que a gente for. A gente não pode levantar sem estar com ela na mão. Porque senão a gente paga valores em dinheiro. Se quebrar, a gente tem que pagar um valor. Se a gente levantar sem ela, tem que pagar um valor. Qualquer coisa, sabe? Se eu for pra qualquer lugar sem ela, eu pago uma multinha, sabe? E a multa, depois, esse valor arrecadado em dinheiro, eles vão doar. E eu fiquei muito feliz porque teve uma atividade que tinha umas dez perguntas, né? Sobre maneiras que a gente lida com o dinheiro. E aí, nas dez perguntas, você tinha que colocar de zero a dez o quanto você faz isso. Sendo zero, você não faz isso. Você não tem esse hábito negativo com o dinheiro. E dez, você faz. E eu respondo de zero em todas as perguntas. Eu fiquei muito orgulhosa de mim. É isso. Só queria compartilhar.